Salve, salve, galera! Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal, vídeo da Santos TV, link na descrição como créditos. Cara, o Santos fez essa festa aí, ó, depois do jogo, depois da classificação para a final da Libertadores da América. Segundo a imprensa, né, o Santos tinha 4% aí de chance contra o Boca Juniors. E o que o Santos fez? Deu um chocolate. Parabéns, Santos! Muito bem, é assim que se faz. Mas tem time por aí que não está jogando nada, né? Então, vocês mostraram que estão jogando muito bem. Muito bem, vamos ver então aqui este vídeo, só que antes, é claro, né? Eu não poderia deixar de pedir aquele like, deixa o like para fortalecer o vídeo, para ajudar o canal. Inscreva-se aqui no canal, tamo junto. Valeu, galera! Esse vídeo deve ser bom. Eu não assisti ainda, mas vamos ver juntinhos agora. Simbora! Eita! Olha o Marinho, olha a marra do Marinho. Olha o Marinho! Vai lá! Olha o Marinho, olha o Marinho, olha o Marinho! Caramba, ganhou a festa! Marinho, olha o Marinho, olha o Marinho. Marinho, olha o Marinho. Marinho, olha o Marinho. Alguém, olha o Marinho. Muito bom! Valeu, galera da Santos TV aí. Cara, muito legal ver o Santos com esse astral, essa energia, né, cara? Parabéns mesmo aí, torcedor Santista, também para o Santos. Muito bem, cara. Seria muito triste ver o River Plate e também o Boca Juniors decidindo uma final dentro do Maracanã, né? Dois times argentinos, ninguém merece. Ninguém merece, né? Seria muito triste isso. Mas, para a alegria dos brasileiros, tem dois times brasileiros, né? Sem clubismo, galera. Aqui não tem clubismo falando agora para vocês, tá bom? Fiquei muito contente com essa final brasileira dentro do Maracanã. Valeu! Se você gostou do vídeo, deixa o like, se inscreva no canal, ative o sininho aí, tamo junto. Quem vai vencer a Libertadores? Comentem aqui no vídeo. É nóis! Valeu, galera! Salve, salve e fui!